Aqui tem artes para todos os gostos, trabalhos de cama e mesa, crochê, bordado, bijuterias, bolsas de todos os tipos e tamanhos e muito mais. Eu gosto de todas as peças que eu faço, acho que cada uma tem o seu, né, cada uma peça que eu faço é especial, mas as canecas são bem legais, eu acho que a caneca é um presente legal, eu gosto de pintar as canecas e é um presente sustentável também. Esta é a 13ª Feira de Artes e Artesanatos da Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco, realizado no Clube de Campo de Mogi das Cruzes. O objetivo é arrecadar dinheiro para ajudar a sustentar mais de 100 famílias que tenham pacientes com a doença. Todos os eventos que a rede realiza ao longo do ano justamente são para estimular a população a um momento de solidariedade. Tudo que você vê aqui, tem uma parte do nosso trabalho que é todinho voluntário, a mesa da rede, todos os trabalhos são doados, nós temos um grupo de colaboradoras dentro da rede. A rede de combate ao câncer é mantida com a solidariedade, vive de doações e ajudas financeiras. A prefeitura de Mogi ajuda, mas o dinheiro é pouco. O dinheiro que nós recebemos de 20% de toda a feira vai para os nossos pacientes, que são cuidados pela rede de combate ao câncer Guiomar Pinheiro Franco, para que eles tenham uma sustentabilidade melhor, porque nós damos cesta básica, nós damos as fraldas, nós damos os remédios, ainda mais o leite, o sustagem, tudo que se fizer necessário. Pelo menos 70 artesãos participam do evento, com 35 tipos diferentes de obras artísticas. Esta feira que faz homenagem à voluntária mais antiga da rede, a dona Emilda Salgado Domingues, que está desde o início, reúne pelo menos 5 mil obras artísticas. Estamos aqui com o descendente de japonês, ele vai nos falar qual é a obra preferida dele. Quem esteve na feira gostou do que viu. Venho todo ano prestigiar, a diversidade é muito grande, são coisas lindas, que as mulheres adoram, desde a bijuteria até alguma coisa para casa, e também para o Natal, para enfeitar a casa. Então eu sou fã, adoro, acho sim maravilhosa. A feira de artes e artesanatos funciona das 2 da tarde às 10 da noite, e vai até a próxima quinta-feira, dia 8 de novembro.